O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também o professor titular de Teoria Social da Universidade Federal de Juiz de Flora, Francisco Carlos Teixeira da Silva, que junto ao professor Carl Schuster, da UPE e da Universidade de Vigo, acaba de lançar o livro Passageiros da Tempestade, Fascistas e Negacionistas no Tempo Presente, pela editora CEP, daqui do Estado de Pernambuco. Chico, é um prazer enorme recebê-lo no Trilhas da Democracia, esse nosso espaço de defesa, discussão, debate, luta pela democracia e os direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Chico. Obrigado, eu que agradeço. Chico, a primeira pergunta, a pergunta básica, é exatamente sobre os fascismos históricos. O nazismo hitlerista, o fascismo italiano, Mussolini, as experiências salazaristas em Portugal, franquistas na Espanha, o militarismo japonês. O que existe em comum entre essas experiências que caracterizaram o período entre guerras e que resistiram, alguns até o fim da Segunda Guerra Mundial, mas outros até os anos 70? O que existe em comum e quais as principais peculiaridades de cada um desses? Por favor, Chico. Existe uma discussão na literatura clássica sobre fascismo, e é interessante que essa literatura é uma literatura pouco conhecida no Brasil, o que eu lamento até por causa das questões de tradução, mas na literatura clássica italiana, alemã, que são as melhores para trabalhar o tema, e a gente, claro, imagina por quê, normalmente se colocam três elementos, três pilares do fascismo histórico. E, quando eu falo fascismo histórico, é esse que surge no entre guerras, principalmente a partir de 1922, quando Mussolini faz a marcha sobre Roma e toma o poder. Esses três elementos são o nacionalismo, o militarismo e o racismo. Seriam três elementos constitutivos muito fortes do fascismo. Entretanto, quando a gente tenta trabalhar o fascismo fora da Itália, fora da Alemanha, começam a surgir problemas. Alguns autores, inclusive autores de grande respeitabilidade, como Enzo de Felice, na Itália, ele dizia que o fascismo era italiano e ponto. Não poderia se usar o fascismo para nenhuma outra nação, e que era distinto, inclusive, do nazismo. Então, portanto, para esses autores, Trevor, Hopper, Felice, Nout, falar em fascismo no coletivo, no plural, é errôneo. Não teria nada a acrescentar ao debate historiográfico. Hoje, a gente acha que isso está superado, que é assim, existe uma maré autoritária extremamente importante a partir dos anos 1920, na Europa, e que eles próprios se reconhecem como irmãos. Quer dizer, é só imaginar as trocas entre Mussolini e Hitler, entre Hitler e Franco, entre Salazar e Franco, etc. Há uma certa irmandade nesse campo da extrema-direita que se fascistiza ou aparece como fascismo. Entretanto, aí a utilização dos três pilares da tríade clássica, nacionalismo, militarismo, racismo, merece ser repensada. Aí ela tem que ser repensada, porque nós não podemos imaginar o militarismo alemão igual ao militarismo português ou militarismo espanhol. Ficaria meio difícil de imaginar isso. Na verdade, a gente tem trabalhado com um dos elementos fundamentais que podem mostrar a irmandade desses pensamentos autoritários aí, que é o racismo. O racismo é o traço marcante dele e que culmina na extrema violência do holocausto. O paraticismo do racismo é o holocausto, nesse sentido. Aí vão dizer, bom, mas na Itália os judeus não foram perseguidos até o pacto de aço com a Alemanha, e foi uma questão da Alemanha que impôs a perseguição dos judeus italianos, ou na Espanha, ou na Portugal, na Polônia, que também é colocada dentro desses jogos, países fascistas, entre guerra, isso não era importante. É aí que a gente tem que prestar atenção. O racismo, e precisa redefinir o que a gente trabalha como racismo, O racismo não é exclusivamente um racismo de negação de um elemento étnico, ou um elemento extranacional, ou uma minoria ali dentro. Na verdade, a gente tem que trabalhar o racismo como a recusa à alteridade. Chico, eu me recordo de um belo artigo que você escreveu para a coletânea organizada pelo Daniel Arão, no século XX, em que você diz que o fascismo era antiliberal, antidemocrático e antissocialista. Você percebe que essa é uma relação de continuidade existente também entre todas essas experiências históricas do fascismo histórico? Sem dúvida. Quer dizer, se a gente apanha Salazar, Franco, Ilçudisky, Mussolini ou Hitler, todas essas três características vão estar presentes. E vão estar presentes no fascismo atual. Vão estar presentes no fascismo atual. Se a gente entender antiliberal como anti-organização do Estado de direito liberal, não liberalismo econômico, falando como pensamento político. Ele é um traço marcante aí. O liberalismo, não o libertismo. Isso. E veja só, esses três elementos, esses três antes, marcam duas coisas. O fascismo é um pensamento do contra. Ele é da negação. Ele nega e ele vem com um ímpeto destrutivo das estruturas pré-existentes na sociedade muito grande. Na verdade, o fascista sabe mais o que ele não quer do que o que ele quer. Ele é uma filosofia que se afirma pela negação, não pela proposição. E, em segundo lugar, esses três antes, eles são uma forma de entendimento da recusa à alteridade. Da total recusa à alteridade. Quer dizer, se a gente apanhar tanto a Itália quanto a Alemanha, a gente vai ver, por exemplo, que o pensamento político fascista, pelo menos aqueles que escreveram, tecnicamente, como fascistas, eles recusam ver a sociedade formada por grupos ou classes sociais. Não há classes sociais no fascismo. Mussolini talvez tenha sido o líder que foi mais à frente na organização desse pensamento quando ele diz que não existe luta de classes, existe luta entre nações plutocráticas e nações operárias. Nós somos as nações trabalhadoras. Nós somos as nações do trabalho. E a Inglaterra, os Estados Unidos, são as nações plutocráticas nesse sentido. Então, a negação da luta de classes, do conflito de grupos e frações de classes que são jogados para o cenário internacional, o que vai justificar o imperialismo fascista, é um elemento fundamental desse pensamento. Em Mussolini vai surgir a ideia de império ou de nação. A nação italiana que sustenta o renascimento do império, que é um todo. E, no nazismo da Alemanha, a ideia de comunidade do sangue. A comunidade do sangue que une todos e que faz com que um operário alemão seja igual a um capitalista alemão, mas perseguido por uma conspiração capitalista bolchevique judaica internacional. Então, na verdade, a ideia é não reconhecer as diferenças, não reconhecer o conflito, não reconhecer os interesses diferentes existentes dentro da própria nação. Chico, se a gente pensar que liberalismo, democracia e socialismo são três correntes políticas filhas da modernidade. Do iluminismo. Do iluminismo, da razão iluminista. Mas, ao mesmo tempo, a discussão sobre diversidade, sobre alteridade, ela foi muito enriquecida no pós-68 pelos chamados pensadores pós-modernos, etc. Isso poderia nos levar a afirmar que o fascismo, de um lado, é antimoderno, tem uma natureza antimoderna, antiluminista, mas também a Van La Lettre já apresenta traços daquilo que se constituiria mais à frente como pós-modernidade, à medida em que procura e trabalha para a eliminação dessa autoridade? Esse é um veio extremamente importante e rico de trabalho, porque, na verdade, a homogeneização da nação nos anos 20 e 30 era uma luta contra o marxismo, era uma luta contra o crescimento dos movimentos comunistas, contra a Revolução Russa, contra os ensaios de revolução na Áustria, na Hungria, os conselhos de fábrica na Itália, aquilo tudo. Então, se homogeneiza a sociedade nesse ponto. Mas também existem dois outros esforços de homogeneização. Um, que é contra a mulher. A ideia de que a representação viva da nação é masculina, há um culto para a virilidade masculina e para identificar a nação com essa potência masculina que se expressa, inclusive, nas artes, na literatura fascista e nazista, com grande expressão. É só pensar, por exemplo, a escultura de Arno Breckhardt, que faz aqueles super-homens arianos que vão povoar as ruas do nazismo. Ele tenta ver a mulher de volta a uma posição dos chamados três cais, em alemão. Cozinha, bolo e criança. Kürcher, Kindertur, os três cais é que era o papel da mulher. E esse movimento maravilhoso que houve nos anos 20, de ascensão das mulheres, de grande diversidade, em que a própria República de Weimar foi um dos grandes exemplos, mas os Estados Unidos também foi um bom exemplo disso, Paris foi um bom exemplo disso, ele é recusado. Ele é recusado. E o outro viés dessa homogeneização é o fato, pouco lembrado, pouco lembrado, que mesmo países como a Alemanha ou a Itália tiveram impérios coloniais. E a existência de impérios coloniais, por exemplo, no caso da Itália, Somália, Líbia, a Eritreia, a Etiópia, mais tarde, fez chegar à metrópole um grande número de pessoas de cor. Então, a primeira lei racista contra casamentos mistos é a italiana. As leis de Nuremberg copiam as leis italianas contra a miscigenação, contra a mistura. Chega-se a um ponto, essa pesquisa atual que estou, inclusive, fazendo, de punição de prostitutas italianas que aceitassem clientes etíopes. Havia um funcionarismo de Estado etíope que, de vez em quando, visitava a Itália. Eu peguei três casos de prostitutas italianas presas porque aceitaram clientes etíopes mantendo relações com eles. Então, essa pureza de raça é um elemento central. Hitler, quando chega ao poder, o primeiro massacre que ele faz são chamados das Crianças do Reno, que a renânia tinha ficado sob ocupação francesa. O exército francês é um exército muito ético na ocasião, inclusive com um grande número de senegaleses que serviam. Esses senegaleses frequentaram prostíbulos do Reno e daí surgiram cerca de 3 mil crianças mestiças, de franceses coloniais, senegaleses ou nigerianos, nigerianos não, é alto-niger, eu não sei qual é o adjetivo pátrio aí, que mantiveram relações com alemães. Essas crianças foram executadas no primeiro momento da ascensão de Hitler ao poder. O horror da existência de alguém de pele escura e característica negra que pudesse se dizer alemão e tivesse uma cidadania alemã é tamanha que leva a esse massacre das crianças negras do Reno. Então, há essa procura de homogeneidade que caracteriza esse ato das crianças do Reno. A Auschwitz é um passo de dimensões nesse ponto. Chico, eu me recordo algumas ocasiões em que você dizia só se fuso a expressão nazifascismo no Brasil. Eu sei que é uma questão muito pontual, mas o porquê da tua implicância com o termo nazifascismo, nazifem-fascismo? Na verdade, essa expressão surge no próprio tempo da guerra, aqui no Brasil, e foi utilizada pela imprensa brasileira e que chegou, em algum momento, a falar nazifascismo e militarismo japonês. Quer dizer, se a gente está trabalhando com o conceito de fascismo e o fascismo engloba cada uma das manifestações nacionais desse regime, desse pensamento de extrema-direita, racista, militarista e nacionalista, por que eu estou falando em nazifascismo? É como se eu estivesse falando em capital-capitalismo, o libero-literalismo. Quer dizer, quando eu falo em nazifascismo, sem querer eu estou fazendo um contrabando teórico, eu estou dizendo que não existe o conceito geral de fascismo, que fascismo não dá conta do fenômeno no seu conjunto. E eu preciso descrever cada um deles. Feito esse esclarecimento, Chico... É uma implicância mesmo. Passamos a uma segunda questão, que é tratada e abordada também no livro, que é, do ponto de vista da história do tempo presente, você é um dos grandes nomes das discussões, das reflexões sobre a história do tempo presente no Brasil, como é possível analisar o retorno do fascismo nos dias atuais por meio, de um lado, do recurso ao negacionismo, por outro lado, por meio de um revisionismo fraudulento dos fatos e processos históricos. Vou acrescentar uma outra questão. O que diferencia o revisionismo fraudulento, que você usa essa expressão, do revisionismo que, digamos, é conatural ao próprio desenvolvimento da historiografia e das reflexões sobre a história? Qual, Rô, Chico? Essa chamada sua, Marco, é fundamental. E o nosso campo, mas também a arqueologia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, são campos que nascem da pesquisa de base e do debate teórico dentro do campo da própria literatura. Então, ela está naturalmente em movimento. Tem uma frase que é atribuída falsamente ao Pedro Malan, ao ex-ministro, que diz que o Brasil é um país tão estranho, que nem o passado é certo. Essa frase, na verdade, ele copiou de um jornalista russo que se referia à própria União Soviética quando ela entra em colapso em 1991, onde se refaz tudo que foi história. Inclusive, em relação às origens da própria Revolução, uma das coisas mais importantes que acontecem durante a Glasnost foi, por exemplo, eles aceitarem a existência de Leon Trotsky. Leon Trotsky era uma figura que tinha desaparecido da história da União Soviética. Uma das primeiras coisas que aparecem são biografias de Leon Trotsky que publicaram durante a Glasnost. E esse jornalista falou que a União Soviética foi um país tão estranho, um Estado tão estranho, que nem o passado é certo. O Pedro Malan, inteligentemente, copiou e não disse que não era dele e vive repetindo isso em relação ao Brasil. Ora, isso é uma... Sabe? Absurdo. Porque, em história, se há alguma coisa que não deve ser certa é o passado. Cada vez que nós abrimos um arquivo ou se tem uma pesquisa... Estava vendo essa semana um documentário importantíssimo sobre a descoberta de um círculo de pedras na Espanha que estava embaixo de água e só a seca agora permitiu que esses megalitos fossem vistos etc. Quer dizer, o passado ele se refaz a cada momento dentro da nossa disciplina. Um passado fixo seria necessariamente um passado das ditaduras estabelecidas sobre o campo das ciências humanas. Então, não há nenhuma novidade em rever o tempo todo o passado, seja por novas fontes, seja pela aplicação de novas metodologias, seja pelo debate teórico. Por qualquer um desses caminhos, ou pelos três ao mesmo tempo, nós revemos o passado o tempo todo. O passado não é fixo. O passado não é estabelecido nesse sentido. O que pode parecer muito estranho para alguém que não trabalha no campo da história, e particularmente da história, arqueologia, antropologia, nesse pormenor. Mas, para a gente, é claro. Isso é o revisionismo derivado do caráter do campo e que não há problema em relação a esse. O outro revisionismo, que é um revisionismo praticado pelos estados autoritários, e boa parte de uma academia que se deixa levar por motivos vários, por esses estados autoritários, é rever e reconstruir o passado a partir de finalidades de poder, a partir desses interesses do poder. Aí a questão é extremamente grave, porque a gente está fazendo isso aí, fraude, está fraudando a pesquisa nesse sentido. Talvez o caso mais importante tenha sido a tentativa de um pesquisador inglês de achar um fóssil humano inglês para dar origem à raça, aspas, anglo-saxã. Então, o homem de Piltron, que seria só aquela origem. Ou então procurar um fóssil dos germânicos antigos para diferenciar das outras populações, principalmente mediterrâneos, árabes e negros e judeus nesse sentido. Então, isso é o mau revisionismo, isso é fraude a história. Você chegou a colocar dentes antigos numa mandíbula moderna para criar um falso Frankenstein fóssil nesse sentido. Isso é a fraude. Nós estamos vivendo hoje uma grande maré em direção a isso. Quer dizer, afirmações de autoridades no alto escalão que, por exemplo, nós não temos nenhuma relação com as origens do tráfico negreiro ou que a gente não participou do tráfico negreiro. Coisas desse tipo. Ou que a história do Brasil é uma história extremamente cordial. tese muito antigas que estão sendo revisadas. Mas talvez o mais importante hoje que tem muito a ver com o Pernambuco e com a historiografia de Pernambuco é a tese vigente hoje nas Forças Armadas de que em 1640, 49, 52, 54 se formou uma nação brasileira pela ação das Forças Armadas através da junção do preto, do índio e do branco, dos personagens históricos que vocês conhecem muito bem e que nós estudamos no ensino básico e que ali surgiu, em Guararapes, a nação brasileira. Ora, a gente vai ver que isso... Aqui nasceu a nação. Aqui nasceu a nação. Você cruza Recife e entra em Jaboatão de Guararapes. Aqui nasceu a nação. Quer dizer, a nação brasileira surgiu antes dos Estados Nacionais Modernos na Europa, antes da unificação da França, antes da formação dos Estados Unidos, também antes da Revolução Americana. Quer dizer, nós somos uma exceção. Nós somos um fenômeno histórico único que nascemos antes, a vana letra do próprio conceito, o Estado Moderno, que não existia enquanto Estado Moderno. Nesse período, eram Estados baseados em dinastias, em famílias, em interesses dinásticos. Mas o Brasil não. E note bem, por ação de quem? Das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas têm um direito, o que se deduz disso? As Forças Armadas têm um direito de tutela sobre a nação, porque foram elas que engendraram a nação. O grande recurso teórico utilizado pelo autoritarismo militar brasileiro se baseia na interpretação desses dois fenômenos. Nós fundamos a nação em Guararapes e nós fundamos a República em 1889. Portanto, nós temos o dever, a obrigação de agir e intervir toda vez que se faça necessário. Quer dizer, esse é um uso, uma manipulação fraudulenta da história. Diga-se de passagem, Chico, há muito pouco tempo atrás, recentemente, nós fomos, nós, professores, docentes, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, fomos surpreendidos com a notícia de uma parceria, isso foi comunicado pelo assessor, pelo boletim de comunicação da universidade, de uma parceria entre o Exército Brasileiro e o Centro de Informática, com vistas à recuperação da memória histórica de Pernambuco. E uma das áreas, isso foi denunciado, se voltou atrás na construção dessa parceria, mas um dos objetivos era exatamente esse, de se utilizar do segundo centenário, da independência, para procurar mostrar como o Pernambuco e como o Exército Brasileiro havia, na verdade, dado passos anteriores nessa direção. Chico, eu queria te convidar agora para refletir sobre os fascismos atuais. Eu queria que, antes de tratar do Brasil, antes de você argumentar sobre por que ou não é possível designar, caracterizar Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo como sendo fascismo. Eu queria que você comentasse, tratasse dos riscos pelos quais corre a Itália. A Itália terá eleições agora, salvo o dano, uma semana antes das eleições aqui no Brasil. E uma das candidatas mais fortes dizia exatamente a líder do Fratelli de Itália, o partido neofascista italiano, Giorgia Meloni, mas o mesmo acontece também na Inglaterra. Então, eu queria te pedir que dissesse quais os riscos, não obstante a derrota na França, da extrema-direita, a última derrota política na França, quais os riscos do avanço de forças fascistas na Itália e também na Inglaterra. Por favor, Chico. Esse é um ponto importante aí, porque ele mostra um momento onde também os estudos sobre o fascismo caem, não se mantém muito firmes, que é o fascismo pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, inclusive o fascismo na Europa, o que aconteceu aí. Nós temos sempre muitas informações, muitas talvez seja exagero, mas temos informações do processo de desnazificação da Alemanha. Quem era membro do partido ficou sem poder ter cargo público, ser funcionário público, mas isso durou pouquíssimo tempo. Em 1954, 1955, dez anos depois de terminada a guerra, todos já estavam de volta a cargo, inclusive aqueles comandantes militares da Wehrmacht que assumiram a construção da Bundeswehr do Exército Federal, agora Alemanha. Muitas das acusações de Berlim Oriental, da liderança comunista em Berlim Oriental, de que o Estado Federal Alemão, Alemanha Ocidental, era um Estado neonazista, não é descabido, se a gente pegar a trajetória de um grande número de funcionários militares e civis que fundaram a Bundesrepublik, a República Federal nesse sentido. Na Itália, aconteceu mais do que isso até. E o processo de desfascistização da Itália nunca foi colocado em prática. Ele nunca foi colocado em prática. Na verdade, a Itália se divide, a Segunda Guerra Mundial se torna uma guerra civil dentro da Itália até a morte de Mussolini, a derrubada da República de Salô e a morte de Mussolini. Nesse sentido, tanto na Alemanha quanto na Itália, e agora no processo espanhol de redemocratização da Espanha, que foi muito parecido com o brasileiro, no qual nós nos inspiramos muito naquele momento. Filipe Gonçalves foi um personagem muito importante para a redemocratização brasileira, surge uma interpretação também ela muito duvidosa, no limite mesmo da fraude, de que, na verdade, a Itália foi um país dominado pelo fascismo. O fascismo era o inimigo de todos. E que a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil que se segue são, na verdade, guerras de libertação nacional. Essa interpretação benevolente é muito clara, por exemplo, num filme como Roma, Cidade Aberta. É um filme fantástico. Aqui não estou comentando as características filmicas, que são, abre-se um neorrealismo ali, tem cenas inteiras que são de telejornal inserida dentro do filme, dentro do andamento do filme, é uma linguagem fundamental de cinema, mas o roteiro onde aparece uma Itália antifascista e uma Itália fascista é exatamente aquilo que vai ser a versão da história oficial sobre o fascismo na Itália. A gente vai ver que os resistentes são um padre, um católico, um comunista e um republicano. Eles se unem para lutar contra o fascismo. Do outro lado, como fascista, só tem os ajudantes da Alemanha ocupantes, inclusive uma prostituta italiana que é viciada em drogas e que, por isso, ela está acompanhando os alemães. Quer dizer, é uma reviravolta, mais uma vez, de que não há diferenças. O país se uniu católicos, comunistas, socialistas, republicanos, estão todos juntos. A mesma coisa acontece na Alemanha. Konrad Atenauer, quando funda a Bundesrepublik, ele agradece as tropas aliadas como nossos libertadores, aqueles que nos libertaram. Essa é uma forma esperta de colocar a Alemanha e a Itália ao lado dos aliados e como vítima da guerra. E como vítima. na verdade, as vítimas ficam sem direito a ser vítimas, porque aquela massa de população que votou fascista, que aderiu, que foi para as ruas, que festejou o fascismo e o nazismo, se vitimiza. Diz que não, nós fomos dominados por uma força que não era a Itália, que não era o povo da Itália. Um exemplo que eu trato muito nessa pesquisa que está em curso é o gestor, o chefe da polícia de Catânia, que eu trabalho com Catânia na Sicília, no sul da Itália, Molina. O Molina foi um horror durante o fascismo, uma repressão brutal de prisões em massa que desencadeou processos assim horrendos, por exemplo, de uma caça aos homossexuais em Catânia. houve uma epidemia que apareceu de gay em Catânia naquele momento. Era assim, ele acusava de gay, levava para a prisão, era humilhado, era torturado, depois ia para campos de trabalho. Ele perseguiu jovens que não queriam servir o exército, tinha o horror de ir para a frente russa. Ele perseguiu, etc. Quando os americanos desembarcam na Sicília, tomam Catânia, ele é demitido. Aí eu chego o governo militar italiano olha e diz olha, isso aqui é uma bagunça danada, chama o cara de volta, coloca o Molina de volta e o Molina continua a morte dele como chefe da polícia de Catânia. Então, essa incorporação dos fascistas no processo do pós-guerra, tanto na Alemanha quanto na Itália, mas na França também, o famoso caso do chefe da polícia que foi um brutal repressor da resistência e depois se torna a figura central para reprimir a independência da Argelia. Se utiliza isso com muita clareza. Então, lembro um outro bom filme que é Eu esqueci o título em português, Uma Cidade Sem História, talvez, uma cidade... É o filme que uma moça volta para a cidadezinha dela, na Alemanha, não tem tema de TCC e resolve fazer um TCC, um trabalho de final de curso sobre a cidade. E todo mundo começa a dizer não, não tem importância, não, deixa para lá, isso não deve ser feito, não, não deixa. Ela insiste quando começa a ver. Todas aquelas pessoas boazinhas ali em torno dela, inclusive os familiares, são ex-nazistas que tiveram um papel importante no processo de ascensão do nazismo e de repressão aos demais dentro da Alemanha. Essa cidade sem passado é a tentativa exata da fraude aí que está. Uma boa parte da burocracia do Estado fascista italiano se manteve após a Segunda Guerra Mundial, em especial o judiciário. Isso foi colocado na balança por o Palmino Toliatti que participou do primeiro governo pós-fascista na Itália. Chico, eu gostaria agora de chamar para conversa o nosso atual governo. Você considera, eu já trouxe aqui inúmeros especialistas que divergem entre si sobre a caracterização do governo Bolsonaro, a figura de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Como é que você definiria Bolsonaro, o governo Bolsonaro e o bolsonarismo tendo como referência o conceito não histórico, mas esse novo conceito de fascismo do tempo presente? Eu não tenho a menor dúvida que a corrente central do governo, o bolsonarismo, como é falado, ele é fascista. Sem a menor dúvida disso. Eu acho muito estranho muitos colegas, inclusive colegas que têm trabalhos importantes nisso, têm uma visão de que fascismo é uma coisa muito especial, está num patamar superior da história e que a gente não pode chamar movimentos como o bolsonarismo de fascismo porque até desqualificaria o fascismo de alguma forma assim. Normalmente, quem discorda do conceito de fascismo para o bolsonarismo é quem não conhece bem a história da República de Weimar ou da Itália e que não vê as características da ascensão, por exemplo, a questão de segurança pública, a questão da luta contra a corrupção, esses dados como um elemento que foi central para a ascensão do nazismo e do fascismo italiano. A ideia de que havia partidos demais, era preciso acabar com que o parlamento era uma bolsa de valores, não era representação, tudo isso está no nazismo. Inclusive, essa discussão de nazismo de esquerda é uma discussão que eu faço no livro e que eu faço, eu me neguei a fazer isso a partir de uma simples semiologia de palavras, de um estudo semiológico de palavras que pode ser feito e que seria muito bom que seja feito. Mas eu fiz isso com fontes históricas, inclusive com o próprio Hitler falando. Todo mundo fala muito no Mein Kampf, o Mein Kampf não é um livro importante para o entendimento do nazismo, é um livro muito programado, muito organizado, muito trabalhado pelo próprio Hitler e pelo próprio nazismo, mas um outro texto muito pouco conhecido, não tem tradução, acho que não tem nenhuma tradução em língua latina, que é chamado Diálogos à Mesa, que são anotações que foram feitas por um secretário de Hitler até 1943 das conversas dele durante o on-ruf, que ele estenografava e depois esse material foi contramendiado para a Inglaterra depois da guerra e foi publicado. Chama-se Hitler Fischke Spreche, os Diálogos à Mesa de Hitler. E ali, dentro de uma imensa verbarologia, aparece o elemento central. Inclusive, o próprio Hitler está dizendo que a gente tem que pegar todos os métodos da social-democracia e do KPD, do Partido Comunista Alemão, e copiar. Inclusive, a bandeira tem que ser vermelha, temos que usar os mesmos gritos, as mesmas canções, porque a gente não pode provocar um choque na classe operária alemã que é muito bem organizada pela social-democracia. A gente tem que fraudar ideologicamente a social-democracia, começando pelo próprio nome do partido, o Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, para que esses trabalhadores possam ser atraídos para o nosso campo. Que era uma coisa que havia sido feita, você mesmo citou, por Mussolini, que militou nos anos no Partido Socialista, e que fez essa passagem do lema da luta de classes para a luta entre nações. nações, não existiriam classes opressoras e classes oprimidas, mas nações opressoras e nações oprimidas. Então, você vê claramente aí que há, Hitler usa a expressão em alemão, triques, truques, truques que são colocados para a confusão, para causar um mal-estar e poder fazer essa passagem entre a social-democracia e o nazismo sem que grande quantidade das massas populares tenham entendido exatamente o que era, pela confusão dos elementos centrais que estavam ali. O único grande original tirado é, sem dúvida nenhuma, o fascismo antissemita. Que é outro ponto que se fala que a gente não pode ter fascismo ou nazismo que não perseguiam os judeus, aqui não se persegue os judeus. Aí eu volto a questão da autoridade. Os judeus são a autoridade da Alemanha naquele momento. A pergunta é quem é a autoridade do bolso fascismo hoje no Brasil? São negros? São nordestinos? São mulheres? São gays? Quem são as categorias que ele vota para a aniquilação? Então, na verdade, cada fascismo tem o seu judeu. o que é geral aos fascismos é a busca da homogeneidade e a recusa à autoridade. Mas o judeu, cada um vai ser nacional. Não dá para ter antissemitismo no Itália que tinha 78 mil judeus. Não dá para ser antissemita num Portugal onde os judeus já tinham sido mandados embora desde o século XVI. a inquisição já tinha percebido, etc. Então, por exemplo, em Portugal, o grande inimigo do Estado é a maçonaria. Se cria uma fala antimaçônica que é igualzinha à da conspiração judaica. Só o sujeito é que é mudado do eterno judeu para o eterno maçom. Então, cada um... Na Espanha, claro, os anarco-comunistas são os judeus do franquismo. Quem é o grupo que vai ser votado à aniquilação para permitir a homogeneidade da nação? Chico, para além desse livro que acaba de ser lançado, Passageiros da Tempestade, você se encontra hoje fazendo uma nova pesquisa sobre resistência. Resistência ao nazismo na Alemanha e resistência ao fascismo na Itália. Eu queria, em primeiro lugar, que você compartilhasse conosco quais são os objetivos dessa pesquisa e que, em seguida, você dissesse que experiências você já conseguiu captar dentro desse... do teu estudo e que poderia servir, de alguma maneira, como contribuição à nossa resistência contra o bolsonarismo no Brasil. A gente tem muito a ideia de que a resistência se limitou a pegar em armas, usar armas, mas existiram outras dimensões da resistência? Por favor, Chico. Essa é a questão fundamental e a pergunta fundamental. O que é resistência? O que é resistência? É interessante porque, em alemão, a gente tem duas palavras para resistência. Tem a palavra clássica, que é a vida no stand, a vida de frente, stand, a estar, o estado de pé. Os compósitos alemães são muito bons para pensar por causa disso. E tem a palavra derivada do latim, que é resistência. Então, a vida stand em alemão aparece sempre como alguma coisa que emprega a violência, emprega a força, enquanto resistência é alguma coisa difusa e que pode acontecer das formas mais variadas possíveis, como, por exemplo, operários, que eram ex-operários sindicalizados comunistas que atrasam a montagem de aviões ou carros de combate alemães na Segunda Guerra Mundial, causam um pequeno defeito ou estragam uma esteira de montagem. Isso é resistência. Isso é uma forma de resistência. Na Itália, os camponeses que se negam a entregar o trigo para o Estado a preço estatal para abastecimento das tropas. Isso é resistência. E formas as mais variadas possíveis. Eu encontrei, por exemplo, na Alemanha, estou trabalhando com a região industrial em torno de Berlim, coisas como filmes que estavam passando, na época ou filmes já importantes ali, fazendo uma pequena sinopse com a história da Alemanha. Filmes como E o Vento Levou, aí aparece Sonhos do Terceiro Reich. Então, eles vão fazendo isso e isso rodava como panfleto ali. E era muito divertido, o que nos leva à teoria do que é o cômico e o que é o trágico desde Aristóteles, etc., porque duas moças que foram responsáveis por esses títulos do filme foram presas e executadas, condenadas à morte por sabotagem do esforço de guerra alemão. Então, era uma brincadeira, uma forma de resistência humorada, mas que continha em si o risco da tragédia, continha em si um brutal risco da tragédia. Esses homens são um grande número acusados de homossexualidade na cânia. A gente percebe, por exemplo, que grande parte deles não tinham nem ideia do que era ser homossexual, que aquilo funcionava como grupos de jovens de iniciação de jogos sexuais, etc., e que, quando há uma acusação deles, você é homossexual e isso é contra o império e contra o esforço de guerra nacional italiano, eles dizem assim, eu? Eu não sou homossexual. Mas você estava acusando, mas isso não é ser homossexual. As próprias noções são diferentes nesse ponto. Há uma grande resistência de mulheres, principalmente por causa da economia de guerra. São mulheres que compram, vendem, que fazem um mercado paralelo que também é punido brutalmente quando é pego nesse sentido. Então, são essas trajetórias de homens comuns, de gente comum, não são grandes militantes comunistas, republicanos, ou socialistas, ou anarquistas na clandestinidade, são pessoas no seu cotidiano que enfrentam um regime brutal como esse e que colocam... Eu não vou fazer o que vocês estão fazendo, mandando. Eu não acho correto. A reação no cotidiano, essa resistência no cotidiano. Eu acho que nós não temos essa visão muito clara no Brasil. Durante a ditadura militar, nos anos de ditadura militar, talvez elas tenham desistido um pouco de recusar músicas, recusar festas, recusar a propaganda do Estado. Hoje, isso parece mais difícil. No cotidiano, as pessoas têm aceitado com maior passividade as imposições do bolso fascismo aqui. Talvez porque elas não tenham também entendido que essa recusa pode ser feita no nível local, que pode ser feita no cotidiano. Então, se espera muito que um partido, que um sindicato, que uma central sindical, se espera muito da Carta aos Brasileiros, da Faculdade de Direito, da USP, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande iniciativa, um momento importante, mas isso não tem passagem para baixo. quer dizer, embaixo, o que as pessoas pensam e como elas pensam uma resistência e como poderia-se entender esses atos cotidianos como resistência, principalmente, levando em consideração essa duplicidade que o alemão oferece entre Wittestand e resistência. Então, na verdade, a gente não trabalha muito com isso. Eu tenho visto isso nos trabalhos de tese, dissertação, TCC, etc., onde a resistência aparece só como uma coisa muito superior e muito nobre, muito feita por grandes figuras da sociedade. Essa resistência do cotidiano não é uma resistência que a gente tenha trabalhado e que a gente tenha dito para as pessoas e é muito importante. Eu me lembrei agora, Chico, de um livro sobre as greves do ABC, de Aminérides Maroni, chamado A Estratégia da Recusa. Você falava e eu me lembrava dos pequenos atos de resistência nesse ambiente hostil que era a fábrica e que interrompiam a produção, faziam com que a produção se tornasse mais lenta, ou seja, um tipo de resistência microscópica do cotidiano e do dia a dia. Chico, muito obrigado por esse grupo de diálogo, sucesso ao novo livro Passageiros da Tempestade, Fascistas e Negacionistas no Tempo Presente, lançado pela editora CEP, e nós nos encontramos numa próxima oportunidade para discutir, quem sabe, o pós-bolsonarismo. Muito bom. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá. E o Trilhas da Democracia e o Trilhas Legenda Adriana Zanotto